a não ver saída, a não ver uma mudança, a não ver uma chance de você receber a vitória eu vou dizer o P550 de ver a vitória, você só está vendo tudo piorando e ali, louvado seja Deus, o seu emocional ele fala assim pra você, ó, não tem mais jeito Satanás não dá jeito de trabalhar, não se moço não e ele vai dizendo, não tem jeito, desiste, esquece parte pra outra, você não vai conseguir louvado seja Deus, só que tem uma coisa quando eu e você, levantamos a nossa mão, entregamos a nossa vida pra o Senhor, nós estamos dizendo assim, olha Jesus agora não é mais do meu jeito, agora é do teu olha Jesus, eu não tenho controle, agora o controle é teu agora o domínio é teu, venha fazer a boa vontade quando nós levantamos as nossas mãos, nós estamos dizendo assim Jesus, tô na minha frente e faz o teu querer pra eu receber a vitória só que o nosso emocional, quando a palavra bate na porta, ela fala assim pra nós é o diabo o diabo fez, o diabo aconteceu, o diabo tá fazendo, o diabo planejou e nós não temos que dar a glória pro diabo porque nós somos de Jesus e se nós estamos na presença do Senhor pra Satanás focar em nós, ele tem que pedir previsão a Deus e ainda assim a glória é de Deus se nós estamos na presença do Senhor Satanás não tem autoridade nas nossas vidas a autoridade pertence ao Senhor nós temos a mania de dizer que tudo é o diabo se desempregou é o diabo, se levantou é o diabo se a enfermidade bateu é o diabo, tudo é o diabo mas o versículo 50 diz assim a parte 6 os discípulos estavam apavorados no barco porque eles estavam no barco aleluia, Jesus estava em terra e veio andando por cima do mar e quando eles estavam estando Jesus andando por cima do mar eles se apavoraram porque isso não é racional, Brasileiro o homem estava lá na terra mandou a gente seguir no barco agora ele veio andando o pavô entrou e disse Jesus sou eu, não tem mais é Deus, é Deus a uma pantalha sobre ele é fácil eu não sei o que você passou essa semana eu não sei como você entrou para a sua porta eu não sei se essa noite vai de choro mas eu quero ser uma coisa para você eu quero ser profeta para a tua vida disse Jesus tem de bom ânimo sou eu, não tem mais ai, eu sempre me arrasto eu estava em uma igreja e o entorno disse assim irmão o que o parente está fazendo isso e isso e isso é o diabo eu falei, irmã, eu não concordo eu não concordo eu não concordo sabe por quê? porque ele eles elas são servos de Deus pecado errado errado porque Deus repetiu porque eles não fecharam a brecha e caíram o diabo ele quer o diabo prepara mas é a pessoa que cai e eu não aceito ninguém dizer que na minha casa aconteceu o diabo na tua casa aconteceu o diabo na tua família foi o diabo eu não aceito eu não aceito irmão, você está na perna do Senhor seu esposo está olha mãe, calma eu não aceito se você está na perna do Senhor e o diabo não porque você é de Jesus o teu filho é de Jesus o teu esposo é de Jesus o teu primo é de Jesus a tua parentela é de Jesus não tem diabo, certo? porque a terra da sua plenitude é do Senhor e o diabo ele pira quando você toma posse de algo que não tem mais jeito ele pira quando a situação fala assim pra você aí você fala assim não Jesus, eu creio uma folha ele pira a porta está fechada a geladeira está cheia o armário está cheio nem que seja na loja do Deus não tem importância mas hoje eu estou entrando uma rastelinha móvel Glória a Deus você recebe essa palavra Glória a Deus aleluia você não tem o plástico mas tem alguém que tem o plástico vai passar o plástico lá pra você o cartão de crédito você recebe essa palavra e Deus é Deus que te faz surpresa no termo não não tem o plástico lá pra você . Olha aí, gente. Não quer que assim, não? Vamos olhar. Porque Jesus é fiel na nossa vida. E Ele está falando para você nessa manhã, não tema. Você vai ver a alimentação, você vai ver a cura, vai ver a transformação. E Ele tem a chave, a porta que Ele abre, ninguém quer. Desculpa o tempo que eu estou bem, mas eu casou com o Senhor. Em nome de Jesus, eu estou bem. Eu estou alegre de colocar para fora, senão eu faço até mal. A igreja me ajuda em nome de Jesus. O nariz é turbido, a garganta é armeando, mas Jesus vai dar vitória. É um canto bem fácil, porque aí todo mundo ouve para a chuva. Porque o Espírito Santo entorbeu e vem com esse canto conversando em anos. Então, que a igreja me ajuda. Eu vou anunciar, porque isso é o meu mistério, você vem atrás. E aí, eu vou anunciar, porque isso é o meu mistério. Mas eu não sei que eu não passei nada de mim Mas tua noite é tudo que eu vou ver E deixa aqui, óbvias, meu saber, deixa aqui E deixa aqui, óbvias, meu saber, deixa aqui E deixa aqui, óbvio, deixa aqui E deixa aqui óbvia, e se liga dalla ace texts E deixa aqui óbvia, deixa aqui óbvia Sous-titrage Société Radio-Canada E aí 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 E aí